Olha só o que eu trouxe para vocês, eu acho que vocês não estão entendendo nada, mas eu vou mostrar aqui, quem sabe vocês vão entender agora. São duas corujinhas fofinhas que eu trouxe aqui para ensinar vocês, um material reciclado que vocês têm em casa aí. Então, prepare agora o papel e a caneta e vamos anotar o material. A coisa mais importante desse trabalho é o rolo de papel higiênico, que vocês vão ter que guardar para fazer esse trabalhinho. Eu já trouxe aqui dois que eu pintei, na cor que eu quero fazer as corujinhas. Esses dois aqui, vou até mostrar aqui, olha, esse eu pintei de rosa e esse eu pintei de azul. E isso aqui você pode colocar como lembrancinha na festa de aniversário. E pode colocar aqui balinha, brinquedinho bem miudinho, que é pequenininho, né? E a gente vai utilizar o rolo de papel higiênico que tem dentro de casa. Então, já vai reservando para quando for a sua festa de aniversário, você já ter uma lembrancinha diferente para dar. Vamos precisar de papéis coloridos. Eu fiz aqui com motivos de bolinha, poazinho, o outro com florzinha bem miudinha. Então, olha aqui o poazinho, certo? E esse com florzinha, que nem dá para perceber até, só olhando assim bem de pertinho. Vamos precisar do papel branco para fazer o olho, o papel preto e a asinha da nossa coruja vai ter que combinar com a cor que você vai colocar aqui no corpinho. E amarelo para os biquinhos, o biquinho e a patinha dela, olha. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa corujinha. E aqui eu coloquei até uma pedrinha aqui brilhante, em que ela sempre está com o olho arregalado durante a noite. Tesoura e o molde para você poder fazer. Então, primeiro passo. Pintou. Você já pintou o seu rolo de papel higiênico? Qualquer tinta, pode ser a tinta guache mesmo. Pintar o rolo, se precisar, dá duas de mão. Então, olha, pinta ele bonitinho, deixa secar, faz várias cores para ficar mais interessante. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Dobrar essa parte para fazer o fechamento aqui da nossa lembrancinha. Ó, fica assim, certo? Vamos fazer dos dois lados. Aí, fácil, né? Feito isso, vamos começar a montar a corujinha. Eu cortei 16 círculos, tá? Olha aqui. Vamos colocar o molde no site para vocês. Como eu fiz o rolinho verde, então nós vamos trabalhar todo no tom de verde. Para ficar assim, bem combinando, né? Combinando todas as partes, tá? E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou colocar, eu vou usar cola quente para fazer aqui para ser mais rápido. Mas em casa, você pode usar cola comum mesmo, cola branca, que vai colar do mesmo jeito. Só vai demorar um pouquinho até secar. Vamos colocar aqui a patinha dela, primeiro de tudo. E agora, vamos começar a colocar as bolinhas. Eu vou colocar a cola aqui, que fica melhor para ajeitar. Não precisa ser muita cola. Nós vamos agora preencher, olha. Põe uma aqui, tá? Depois já vem outra sobrepondo também. Outra aqui. Dá até para pôr um pouquinho para cima. O duro da cola quente é o fiozinho que fica e que incomoda, né? Outro sobrepondo. Dá para puxar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Dessa forma. Certo? Olha só. Essa é a primeira parte. Nós vamos colocar três embaixo. Agora, vamos preencher a parte de cima. Aí, vai colocar mais aqui. E aí, vai sobrepondo toda a penunge dela, né? Como se fosse aqui a penunge. Olha só. Dessa forma. Fica muito fofinha essa corujinha, viu? Eu encontrei isso aqui no site. Eu encontrei isso aqui no site, num site muito legal. E aí, olha só. Uma ideia muito legal para você fazer para o aniversário mesmo. E dar de brinde com docinhos, sei lá. O que você tiver ideia para colocar aqui dentro. Olha. Aí, você usa a sua criatividade, né? Tá vendo como tá ficando? Comecei com três, coloquei quatro, agora três novamente. E a próxima, vão ser quatro novamente. Assim. Cola quente é muito prático de trabalhar. Só precisa tomar muito cuidado para não se queimar. Tá bom? Pronto. Essa parte aqui, olha, bem dizer, já está quase que finalizada. Agora, vocês viram que ficou aqui uma partezinha ainda em cima, né? Então, eu vou colocar mais duas. Como eu te falei, dá para tranquilamente fazer com 16. 16, 18, no máximo. Aí, vamos pôr uma aqui. E outra aqui para preencher. Certo? Próximo passo. Tirar aqui os fiozinhos da cola quente. Vamos colocar o bico. Ah, antes do bico, vamos colocar a nossa, os nossos olhos. Os olhos vão aqui, bem aqui em cima. Desse jeito, pode fazer bem para cima. Colocou isso, vamos colocar o pretinho por cima. Assim. Você pode até montar o olho primeiro, antes de colocar na corujinha mesmo, no corpinho dela. Olha só que fofinha. Já está ficando com carinha diferente. Vamos colocar também o biquinho. O biquinho é fácil. É só um triângulo que nós vamos colocar aqui por baixo. Colocou bem aqui. Vamos tentar encaixar aqui, assim. Certo? Encaixou aqui. Eu trouxe aqui um negocinho. Deixa eu colar de novo esse olho que não ficou bem colado. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui eu tinha guardado em casa, porque eu gosto muito de mexer com costura e artesanato. Eu tinha isso aqui guardado em casa, não sei nem se dá para ver. Que é um brilhozinho que a gente... Ele é colante, mas agora aqui já até perdeu a cola de tampelinha que ele estava já em casa. Nós vamos colocar bem aqui no meio do olho da nossa corujinha. Colocar um pouquinho de cola só. Vou tentar não queimar a mão aqui. Agora aqui eu vou pegar com a pinça. Deixa eu ver onde está a nossa pinça. Uma vida na coruja, né? Como vocês sabem, a coruja fica com o olho bem arregalado durante a noite. E o que falta aqui? Falta a asinha da coruja. E aqui para a asinha da coruja, nós vamos colocar um liso, combinando com o nosso verde aqui. Vamos colocar essa asa bem aqui, certo? E a outra asinha, eu vou colocar ela meio para cima. Ela está voando. Dessa forma. Pronto! Olha só a nossa corujinha prontinha. Não falta mais nada. Gostaram dela? Olha que fofinha que ela ficou. Vou só tirar esse papel aqui, olha. Ficou melhor para ver, né, gente? E aqui dentro, o que a gente pode colocar? Tchan, 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 tchan. Eu tenho aqui algumas gominhas. Que a gente pode encher aqui de gominha. Para depois comer. E tem também aqui, olha. Opa, caiu um negocinho. Uns dadinhos. Ixi! Está caindo tudo, gente. Também não colei direito, eu acho, né? Vamos botar de novo. Essa aqui vai aqui. Aqui, 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 aqui. Desse lado. E essas duas aqui. Desse jeito aqui. E tratem de não cair mais, por favor. As crianças gostam de conversar com os bichinhos, né? Aí, ó. Também nem firmei nada, só fui mexendo. E agora, a nossa corujinha está lotada de docinhos aqui dentro. Vocês querem ver? Olha só. Tem dadinho, tem docinho, tem um monte de coisa gostosa aqui para vocês. Tá certo? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda por Sônia Ruberti